do papel de um vereador num momento político tão difícil que a gente vive no Brasil. O Donato tem uma trajetória de luta e de participação de governos que transformaram a vida do paulistano. Então, seja o governo Marta, seja o governo Haddad, e o Donato tem aí uma história de vereança muito ligada à história das lutas sociais, da luta da periferia, e a gente convidou ele aqui para conversar um pouco com a gente e perguntar qual você acha que é o papel do vereador, ainda mais numa conjuntura política dessa, ainda mais na cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades, que é a maior cidade do Brasil, mais populosa, e a gente queria saber um pouco. Então, muito obrigada, Donato, por ter aceitado o nosso convite, e vamos comentando aí, galera. Obrigado, Luna, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje não é só o dia do vereador, é o dia do idoso, mas eu acho que não tem nenhuma referência à nossa conversa aqui, por isso que é importante a juventude tomar conta desses espaços, poder discutir as ações políticas, se organizar na cidade. E acho que o papel do vereador nessa conjuntura é esse. O vereador é o político institucional mais próximo do povo, e, portanto, tem que estar ouvindo, tem que estar sofrendo junto, tem que estar organizando o povo. Acho que essa é a principal tarefa de uma conjuntura tão difícil como a nossa. Nós temos aqui uma administração, Dória Covas, que, em linhas gerais, tem a mesma política do pós-golpe, tanto com o Temer, agora com o Bolsonaro, sem a mesma boca suja, sem os mesmos maus modos do Bolsonaro, mas a política é a mesma, privatização de um lado e retirada de direitos do outro. E, portanto, é mais do que nunca necessário a gente fortalecer a resistência, fortalecer as lutas, estar em contato junto com o povo. E, nesse processo de luta, de debate, construir uma alternativa para o ano que vem aqui na cidade de São Paulo para que a gente possa superar esse tipo de gestão que é mais do mesmo e são gestões, no essencial, contra o povo, que aprofundam a desigualdade na cidade de São Paulo, como tem ocorrido na gestão Dória Covas e também agora reforçada pela gestão Bolsonaro com esses ataques todos. É exatamente isso que a gente também ia te perguntar e saber um pouco de como você enxerga o papel dos setores de esquerda, dos setores progressistas, dos setores que estão lutando para o combate das desigualdades sociais. O que as eleições de 2020 podem significar? Porque a gente sabe que as eleições de 2018 foram cruciais, foi um momento de acirramento político, porque a gente tinha visto a prisão injusta do presidente Lula, a gente estava vendo o crescimento do Bolsonaro, um projeto que é totalmente violento, um projeto que censura, um projeto que ataca a população e a gente tem visto os índices de desemprego, de que as pessoas estão voltando à miséria. Então, era uma eleição muito importante no sentido histórico do Brasil. E agora, em 2020 também, a gente acredita que tem uma eleição que ela pode definir alguns rumos. Qual que é o papel, nossa opinião da esquerda nessas eleições? Como a gente tem que enxergar? Como essas forças progressistas têm que enxergar a eleição num momento de ataque brutal à democracia, seja ataque à educação, à saúde, seja questão de segurança pública, que a gente vê só o aumento da violência? A gente queria que você colocasse um pouco isso para a gente. Como você enxerga? Porque já começaram os burburinhos dos nomes, da Atena, que está com um dos primeiros. A gente queria que você comentasse um pouco sobre isso. Acho que antes de falar de 2020, é bom fazer toda a trajetória de pós-golpe. O golpe existiu não para tirar Dilma ou tirar o PT pontualmente do governo. Ele existiu para implantar uma pauta ultraliberal no Brasil. e isso desagou no governo Bolsonaro, mas também deságua nessas gestões tucanas que foram cada vez mais para a direita. E aqui em São Paulo é exemplo disso. Então, você tem uma série de ataques a direitos, a conquistas do povo. Aqui na cidade de São Paulo teve, por exemplo, para quem não conhece, tinha um programa que chamava Leve Leite, que atendia 900 mil crianças, eles cortaram para menos de 200 mil crianças. Você tem o ataque ao vale-transporte, que tinha quatro integrações, hoje tem duas. Você tem ataque às entidades de assistência social, com seus convênios para crianças e adolescentes, moradores de rua. Na saúde, o desmonte do SAMU, teve uma tentativa de fechamento de amas, que o movimento de saúde resistiu e conseguiu impedir. Então, é uma pauta regressiva. E a gente, para pensar em 2020, a gente tem que estar enfrentando essa pauta o tempo todo. A gente não pode encarar 2020 como um momento puramente eleitoral. Para a gente encarar dessa forma, uma certa normalidade do calendário eleitoral, eu acho que ele é o nosso primeiro erro. 2020 vai ter que ser construído a quente, na luta política e social. E o papel dos partidos de esquerda, das organizações de esquerda, é apostar nessa luta política e social. Eu acho que tem energia na base. Evidente que nós viemos de derrotas. 2018 foi uma derrota estratégica. Nós não podemos ignorar isso. Nós sabemos que derrota abate. Mas nós já vivemos um momento um pouco posterior à derrota, onde você começa a ver a reação, até pela violência do ataque do outro lado. contra o Bolsonaro, contra as universidades, contra a ciência, contra a tecnologia, contra os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Então, a gente tem que encarar 2020 nesse contexto. Evidente que eu acho que a gente tem que trabalhar para construir um programa um programa que unifique todo esse campo de oposição a Bolsonaro, Dória e Covas. E, para unificar esse campo, a gente precisa ter um programa radicalmente comprometido com a maioria do povo. A gente, em outros momentos, em outras conjunturas, fez concessões, fez programas para dialogar com setores médios. Eu acho que a gente, até para dialogar com setores médios progressistas, nós precisamos radicalizar as nossas propostas de combate à desigualdade, à injustiça, propostas criativas, que não sejam só a repetição do que nós fizemos, mas que apresente um programa claro para entusiasmar o povo paulistano. Eu acho que é possível isso. Acho que a gente tem corrido em alguns erros, principalmente o PT, tem ficado numa discussão muito centrada em nomes e pouco em como fazer esse embate e construir essa proposta. Mas eu acho que a gente vai aprumar isso e eu acredito que 2020 é central. São Paulo sempre antecipou tendências. Então, ganhamos aqui em 2000 e o Lula ganhou em 2002. Quando, em outro momento, você teve... Dória ganhou aqui e eles acabaram com uma eleição onde a extrema-direita ganhou dois anos depois. Então, São Paulo antecipa movimentos, isso é uma eleição evidente para discutir temas locais, mas que tem o caráter nacional, pesa na conjuntura e uma vitória aqui da esquerda vai ser decisiva para a gente alterar com relação ao forço do país. Não, concordo muito com o que você disse sobre a gente não separar as eleições de 2020 de uma luta política, uma luta social e essa questão da gente construir uma resistência. Porque, como o Donato disse, 2018 foi uma derrota estratégica, foi uma derrota que impôs para nós, para os setores que lutavam e lutam por justiça social, uma derrota acachapante, no sentido de que o Bolsonaro foi querido pela população. Mas a gente vê que existe já muita gente arrependida com isso, com o seu voto, porque o Bolsonaro disse que ia mudar as coisas, de que ia combater a corrupção, mas o que a gente tem visto no governo dele não é só grandes casos de corrupção, mas também os ataques, principalmente à população mais pobre. E eu acho que a gente tem aí uma tentativa de resistência, acho que teve os movimentos sociais, o movimento estudantil, foi muito para as ruas, os partidos de esquerda também estiveram nas ruas e acho que em cada luta a gente tem que estar presente, em cada luta, mostrando um pouco das contradições, do que o Bolsonaro vem apresentando, porque ele diz que ele é do povo, mas ele não faz nada pelo povo, ele foi na ONU, falou sobre um monte de coisa, mas na verdade era para apresentar um programa para uma elite, para uma elite econômica. Acho que teve a questão da Amazônia também, que teve uma mobilização na questão ambiental, então o Bolsonaro não tem agradado nenhum setor nesse sentido e não tem trazido nada progressista, nada que traga algum benefício para a população, então a gente tem que estar linkado nessa resistência, porque tem gente que quer antecipar, como o Donato também colocou, buscar só uma discussão de nome sem a discussão do projeto, e acho que o projeto se faz na luta. E acho que seria interessante você comentar um pouco como está a situação aqui em São Paulo, da gestão do Covas, do Dória, porque acho que o Dória é uma pessoa que só pensa no nome, só pensa no trampolim, e abandonou São Paulo, seja a cidade, seja o Estado. E o Covas parece que também não tem trazido, porque antes tinha a discussão gestão versus político, hoje não tem nem gestão, não tem político, não tem nada. Não, é isso. O Dória entrou com todo aquele espírito marqueteiro, dele, aquela espuma grande, sem um pouco o resultado. Durou pouco, fez suas maldades, como o corte do leve leite, os ataques na saúde e tudo mais. Sua grande proposta de gestão foi o processo de privatização, que também não andou, graças também à resistência de vários setores e à resistência também da nossa bancada, aqui no Câmara, o A&B a gente conseguiu, era a joia da coroa, eles queriam vender a preço de banana por aquela área do A&B, e até agora a gente conseguiu impedir, eles estão com muita dificuldade de ir à frente no processo. Então, o problema de privatização, que era a grande coisa dele, não andou quase nada, mas entre o Covas. O Covas não tem aquele espírito marqueteiro do Dória, ao contrário, é um cara muito ausente da cidade, o episódio mais marcante da gestão dele foi quando, no meio das enchentes, ele estava a passeio em Berlim, tirando férias, estava há poucos meses como prefeito, já estava tirando férias, e mostrou o descompromisso, o abandono da cidade. Agora, eles têm uma... até para a gente fazer um debate com todos os elementos, eles estão em uma situação financeira bastante privilegiada. A Prefeitura de São Paulo, diferente de outros entes federativos, não vive uma crise. Até por uma herança bendita do governo Haddad. O Haddad remeguiuceu a dívida, e isso aliviou as condições da Prefeitura de pagamento dessa dívida, abriu espaço para empréstimos internacionais e nacionais, informatizou a arrecadação de IPTU e ISS, e isso garantiu que a arrecadação esteja em um patamar alto. E eles gastam pouco, porque é um governo que realiza muito pouco, não tem projeto da cidade, não tem grandes marcas. Então, eles estão com dinheiro em caixa e vão fazer aquele tradicional de governos de direita. Uma maquiagem no último ano, me estimulam com zeladoria, coisas que a cidade tem que ser cuidada, então, recapeamento, melhorar as praças, coisas que eles não fizeram durante três anos, eles vão fazer no ano final. Se isso vai ter impacto eleitoral, nós não sabemos, mas pode ser que tenha. Então, eles se apegam a essa situação. E eles se apegam ao posicionamento político, eles tentam se colocar como alguém de centro. Nós teremos uma candidatura da extrema-direita, do PSL, não se sabe quem, se falavam em Joyce House, mas ela parece que está queimada com o Bolsonaro, que quer fidelidade, e ela tem sua relação com o Gória também. Então, ela provavelmente não será candidata, mas terá um candidato para o PSL, terá um candidato do Novo, o Russomano pelo PRB é possível que seja candidato, do lado de cá, digamos, no espectro mais centro-esquerda, para a esquerda, vamos colocar nesse espectro o Marcha de França, que tem uma possibilidade de candidatura pelo PSB, a Marta está discutindo com o PDT, o PCdoB está lançando a pré-candidatura do Orlando, o PSOL deve ter candidato e o PT terá candidato. Então, nesse quadro de pulverização de candidaturas, que o Bruno Covas torce, ele acredita que o poder da máquina, mesmo ele tendo uma grande rejeição hoje, uma gestão desaprovada pela maioria dos paulistanos, ele possa chegar ao segundo turno. No segundo turno, ele vai tentar fazer um embate ideológico, de volta contra, se for à esquerda, se for ao PT, ou se for à extrema-direita, ele tenta se colocar como o centro. Esse é o posicionamento político dele, é nisso que ele aposta. Eu acho que a gente tem que apostar num programa claro, em tentar unir todo o campo popular de oposição ao Bolsonaro e ao Dori Covas, e confiar que a gente vai restabelecer uma relação com a periferia, que a gente perdeu principalmente em 2016, mas que lentamente a gente vai reconquistando, com todas as maldades feitas por esses governos todos. uma série de moradores da periferia que, enfim, entraram, embarcaram na onda do antipetismo, na onda de tentar criminalizar o PT, hoje fazem uma reflexão, setores grandes, eu acho, já fazem uma reflexão, e a gente tem a possibilidade de ganhar esse eleitorado de volta, um eleitor que já voltou na gente e se afastou. Eu acho que a gente tem a possibilidade. Vai depender muito da nossa postura e das nossas propostas. É isso que eu confio e é isso que a gente vai trabalhar. E a gente aposta que o clima das eleições vai continuar sendo um clima de polarização, um clima de acirramento, porque eu acho que as pessoas não estão vendo alternativa nesse sistema econômico e político que a gente vive. Então, eu acho que se a gente apresentar um programa político claro, nítido para a população, com propostas que sejam de fato, propostas que transformem a vida das pessoas, mas transformem para melhor, eu acho que a gente consegue ir dialogando mais com as pessoas, porque hoje há um desespero de como o que vai pagar as contas, há um desespero se vai conseguir manter, enfim, a sua vida cotidiana, pagar o transporte, que é muito caro. Acho que há esse desespero nas famílias brasileiras e acho que a gente precisa conseguir dialogar com isso, porque senão parece que todo político é igual, parece que a gente não consegue sair dessa coisa que muito a Globo alimentou, essa antipolítica, essa contrariedade, e acho que o Bolsonaro também está jogando nisso. E queria saber se, porque o PT e alguns partidos de esquerda apresentaram um programa de plano emergencial de emprego e renda, se você pudesse comentar para a gente um pouco dessa iniciativa, porque acho que o pessoal fica sem esperança e acaba aceitando, ah, deixa esse cara aí, não vamos mexer, acho que é melhor, vamos ver, as coisas vão melhorar, mas sem muita esperança, sim. Esse programa, você acha que pode trazer alguma repercussão se a gente conseguir falar, mostrar para a população que existe alternativa? Porque você falou uma coisa muito correta, que poucas pessoas sabem, São Paulo tem caixa, tem dinheiro em caixa, por que não resolve os problemas da população? É uma pergunta que ela é respondida por uma opção política, que o Bruno Covas faz, que o Dória faz. Então, a gente precisa discutir isso, esse programa, você acha, esse programa de emprego e renda, você acha que ele pode trazer alternativa, se a gente conseguir dialogar com a população? Acho que ele traz alternativa, sim, acho que é um esforço que o PT apresenta, que tem que ser mais divulgado, acho que a direção do partido erra, e isso apresenta uma proposta que foi tudo no debate, um esforço de elaboração que coloca a questão do emprego como uma questão central, e a central, a cidade de São Paulo tem mais de um milhão de desempregados. É um milhão, um milhão. Então, é dramática a situação, você andando na periferia, você sente isso, é palpável, não é algo que está nas estatísticas, que você vê ali, vendo o aumento de moradores de rua, vendo o aumento de ambulantes, vendo o aumento de gente vendendo coisa nos semáforos, enfim, é muito concreto. Então, o PT tem que fazer uma campanha em torno disso. E nas eleições municipais, traduzir esse programa para ações municipais, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente fez um levantamento aqui da bancada de pelo menos três bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos. A obra pública gera muito emprego, por exemplo, moradia popular. Então, a gente teria a possibilidade de gerar pelos nossos estudos 150 mil empregos que tivessem esses três bilhões sendo aplicados e não entesourados para o Bruno Covas. Uma parte por estratégia, outra parte por incompetência. A gente não consegue fazer as licitações, não consegue fazer os procedimentos de licenciamento para que as obras aconteçam. E outra, um pouco de estratégia para dar esse banho de loja na reta final, porque a cidade de São Paulo é uma cidade que tem uma periferia enorme, mas também tem uma classe média grande que é a base dos tucanos e a classe média demanda pouco do poder público. Demanda o asfalto bom, demanda o semáforo funcionando, a cidade minimamente organizada. Eles trabalham com essa cabeça, enquanto os problemas de saúde, educação, transporte da grande maioria da população não são tocados, não são resolvidos. então eu acredito nesse caminho que a gente tem aqui apresentar propostas que tenham claramente um lado e que sejam factíveis. Eu acho que o PT tem três experiências de governo em São Paulo com vários aspectos muito importantes e avanços, mas a gente tem que ir além para essa conjuntura e principalmente dialogar com a juventude. Eu acho que a juventude paulistana, principalmente da periferia, tem um potencial enorme, um potencial criativo. Toda a cultura da periferia é a cultura de vanguarda hoje na cidade de São Paulo. Ela nasce ali e a gente tem que apostar nesses novos atores que estão por aí e a gente, com eles, construir essa proposta e transformar em 2020 num ponto de virada para a agenda política nacional. É isso. Acho que o futuro vai depender muito do que a gente vai construir hoje. Eu acho que a resistência ela vai ter que ser fortalecida, principalmente pelos partidos, pelos movimentos sociais. E é isso. Acho que queria também agradecer muito a presença do Donato aqui. Acho que a gente consegue, nesse papo, relacionar um pouco do que está acontecendo no Brasil, mas de como a gente também tem que resistir e construir isso em cada cidade, em cada estado. Agradecer muito. falar aqui para o pessoal compartilhar. Enfim, a gente vai respondendo a tudo que todo mundo for colocando e que a gente vai sempre agora começar, nesse novo quadro, as entrevistas, que é um jeito de a gente trazer diversos atores, diversas pessoas importantes na política, não só na política institucional, mas que também estão nas lutas sociais e que são pessoas que estão construindo a resistência. Então, o Donato, estou muito feliz de estar aqui com ele. agradecer mais uma vez a presença, agradecer quem assistiu, quem acompanhou e não deixe de curtir a página, a página não, a página do YouTube do Chutando a Porta para acessar, não esquece de se inscrever porque aí você vai receber os novos vídeos e deixar o seu like também, isso é muito importante e seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é muito importante para a gente ir disseminando essas discussões, esses debates por aí e ir fomentando cada vez mais. Legal, eu sigo a Luna e eu chutando a porta. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.